Você está no canal Alcemiro Fernandes, muito obrigado a todos. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. Não se esqueça também de deixar o seu like, estamos começando agora e precisamos da sua ajuda. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Valeu! O canal Alcemiro Fernandes está trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações e deixe o seu like. Curta, divirta-se e vamos para o nosso vídeo. Olá, estamos aqui na entrada do distrito de Cachoeira do Nanã, município de Freigaspar. Vou mostrar um pouco desse distrito para vocês, que é muito bonito. Vocês vão adorar, tem uma cachoeira maravilhosa, que vocês vão ver ela depois aí no decorrer do vídeo. Enfim, não deixe de visitar a região. É muito bonito, vocês não vão se arrepender. Então vamos para a nossa viagem. Vou mostrar só algumas ruas, porque não dá para mostrar todas hoje. O canal Alcemiro Fernandes. Curta, compartilha, deixe seu joinha. Quem já conhece a região, vai ver mais uma vez. Quem já veio aqui, vai ver de uma forma diferente. E quem nunca veio aqui, vai ficar conhecendo pelo YouTube aqui, o distrito de Cachoeira do Aramã. Novo cálculo da rota, entre na próxima raiz queira. Entre na próxima raiz queira. Prepare-se para dobrar a esquerda a 230 metros. Aqui na frente está a Igreja Católica. Vocês podem ver ela aí. Novo cálculo da rota. Entre na próxima raiz queira. Entre na próxima raiz queira. Essa cachoeira fica no perinto urbano do distrito de Cachoeira Adoranã, muito bonita. Deixa eu fazer um giro aqui para vocês verem. Muito bonita mesmo, visitando aqui a região de Freigastá, não deixe de visitar aqui Cachoeira Adoranã, vocês vão adorar. Deixa eu fazer um giro aqui para vocês. Muito bonito mesmo, dá vontade de entrar para tomar banho. Este é o campo de futebol aqui do distrito de Cachoeira Adoranã, município de Freigastá. Estou dando para vocês verem aqui, porque aqui é a entrada da cidade aqui, que vem do sentido Itambacuri. Um pouco do distrito de Cachoeira Adoranã para vocês. Hoje são 8 de julho de 2022. Canal Alcimiro Fernandes. Novo cálculo da rota. Prepara-se para seguir em frente por 400 metros. Este é o distrito de Cachoeira Adoranã, município de Freigastá. Estamos na rua Santos Batista. E este é o canal Alcimiro Fernandes, que traz para você mais este vídeo. Se você estando na região, não deixe de visitar aqui o distrito de Cachoeira Adoranã. Você vai gostar. Se você estando na região, não deixe de visitar aqui o distrito de Cachoeira Adoranã. Você vai gostar. Novo cálculo da rota. Lá na frente, aquela construção azul que vocês estão vendo é a Igreja Católica. Depois de 90 metros, siga em frente. Siga em frente. Está ali na frente, estou vendo a Igreja Católica, essa casa azul na frente, a Igreja Católica. Saímos da rua Santos Batista. Vamos no cálculo da rota. Entre na próxima à esquerda. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto